Olá, vamos para a nossa aula de Exoque. Nossa aula de Exoque hoje é um tema bem bacana, que vai falar um pouquinho sobre cada um de vocês. Fazer vocês pensarem um pouquinho em vocês enquanto pessoa, enquanto seres humanos, nas qualidades de vocês, naquilo que vocês têm de bom. Bom, a nossa aula de Exoque, então, começa com o texto, né? Ninguém é igual a ninguém. A prof vai fazer a leitura do texto e aí nós vamos discutir sobre ele. Moro em uma rua que não é grande nem pequena e tem gente de todo jeito. Paulinho, meu vizinho da esquerda, é gorducho. Alguns meninos vivem gritando para ele. Paulinho, baleia, saco de areia. Ele chora e chora. Joana, a vizinha da direita, é negra e sempre diz que queria ser branca. Davi, que mora em frente, é ruivo e fica furioso quando chamam de cabeça de fogo. É fogo mesmo. É que em toda casa tem sempre alguém que quer ser diferente do que é. Eu sou magrelo porque é assim que sou. Antes não gostava que ninguém mexesse comigo. Já tive apelido de vareta, palito, linguiça. Agora nem dou bola mais para os apelidos, pois não sou linguiça, nem palito, nem vareta. Sou um menino chamado Danilo, que não é gordo, nem médio. Aqui está escrito médico, mas é médio, tá? Se vocês quiserem corrigir. Sou magro e bom das pernas. Não perco uma corrida. Tenho outro amigo que queria ser o mais inteligente de todos. Fica nervoso quando alguém aparecia com notas maiores do que as dele. Ora, cada um tem a nota que tem, a casa que tem, a cor que tem. Já pensou se todos fossem iguais? Acho que as pessoas teriam que andar com o nome escrito na testa para não serem confundidas com as outras. E aí, o que vocês acharam do nosso texto e do nosso amiguinho aqui, Paulinho? Vocês acham que o Paulinho está certo? Que cada um é como é? Deus fez cada criatura diferente, cada pessoa, cada ser humano diferente. Nós todos somos diferentes, mas todos temos qualidades, né? Porque o que importa não é o nosso aspecto físico. Se nós temos cabelo comprido, cabelo curto, glório, preto, vermelho, que cor é o cabelo? Não importa se a gente é um pouquinho mais cheinho, um pouquinho mais magrinho, né? Por quê? Porque para Deus o que importa é o que está dentro do nosso coração. É o que está lá dentro. São os sentimentos que nós temos e que nós passamos para as outras pessoas. Vocês já pensaram se fosse todo mundo igual? Com a mesma cor de cabelo, o mesmo tamanho, a mesma altura, os mesmos gostos. O mundo seria tão sem graça, né? Todo mundo igualzinho. Então, Deus fez... Deus é muito sábio. Ele fez cada pessoa de uma forma. Por quê? Para que as pessoas convivessem, aprendessem a conviver com as diferenças, aprendessem a amar o que é diferente, né? Que não é porque é diferente que não é bom, né? Quando a gente fala que a pessoa é diferente, não é que ela não seja boa, que ela não seja uma boa pessoa. Ela apenas tem características físicas diferentes. O que importa é o que vai lá dentro do coração, que é o que nós temos que cuidar todos os dias da nossa vida. Se nós somos pessoas boas para outras pessoas, se nós passamos coisas boas para outras pessoas, ou se nós somos pessoas com um coração ruim, que queremos fazer mal para os outros, prejudicar as outras pessoas. Não adianta de nada a gente estar lindo e maravilhoso, com um belo sorriso no rosto, o cabelo escovado, bonito, penteado, né? Todo cuidado se o nosso coração está feio, está sujo, né? Então, quando a gente aprende a respeitar o outro, o que ele gosta, como ele é, né? Isso se chama empatia. A gente já falou sobre isso, né? É a gente se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? E nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque o mundo já está muito pesado, com muitos problemas, com muitas coisas ruins. E se nós quisermos mudar o mundo, nós temos que começar por nós mesmos. Por nós, pela nossa família, a maneira como nós tratamos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, os primos, a vós. Então, essa mudança tem que partir de dentro da nossa casa. O respeito ao próximo, né? O respeito às características do próximo, como que ele é. Porque, às vezes, a gente julga as pessoas e a gente julga errado. A gente pré-julga, né? E a gente acaba pré-julgando errado. E, às vezes, quem a gente acha que é uma pessoa que não pode... A gente acha que é uma pessoa, um coitado, que não sabe de nada, que não é bonito, que é feio, mas é a pessoa que tem o coração mais bonito e que talvez vai ajudar a gente um dia, futuramente, ainda. Então, a gente não pode pré-julgar as pessoas. Nós temos que aprender a respeitar cada um com as suas características e a sua individualidade. Certo? Vamos para as nossas atividades, então, em relação ao nosso texto. Podem discutir sobre esse texto com a família de vocês também, tá bom? Qual é o título do texto? É a questão número um. Número dois. Quem é o narrador do texto e como que ele é? Quem que está contando essa história aí? Se vocês lerem bem, prestar atenção. Vocês vão descobrir quem é o menininho que está contando a história e como que ele é. Escreva como eram os vizinhos de Danilo. O da esquerda, o da direita e o da frente. Danilo fala lá no texto dele, na história, né? Ele conta como que eles eram. Quais eram os apelidos que Danilo recebia por ser magro? Tadinha do Danilo, né? As pessoas ficavam apelidando ele, colocando apelido, e nem imaginavam que ele sofria com isso. Por isso que quando a gente vai colocar apelido em alguém, a gente tem que ter cuidado. Será que essa pessoa está gostando disso? Será que se eu estivesse no lugar dela, eu gostaria? Eu me sentiria bem? Número 5. Você acha interessante colocar apelidos nas pessoas? Justifique sua resposta. Olha aí pra pensar. Será que é interessante a gente colocar apelido nas pessoas? Como será que as pessoas vão se sentir com apelido? Será que elas vão gostar? Pensem aí. Leia o trecho retirado do texto. É que em toda casa tem sempre alguém que quer ser diferente do que é. Você concorda com o autor? Justifique. Será que em toda casa tem alguém que não está satisfeito com a maneira como é, com a cor do cabelo, com o tamanho, se está gordo, se está magro? Como que é? Vocês acham que em toda casa tem alguém assim que reclama de como que é? Justifiquem a resposta. Vocês têm que falar se vocês concordam e por quê. Concordam e discordam, né? E por quê? Número 7. Quando Danilo mencionou que já não ligava mais para os apelidos colocados nele, ele está demonstrando autoestima? Que ele se ama, que ele se gosta do jeito que ele é? Ou desânimo? Está desanimado com o jeitinho que ele é? O que vocês acham? Número 8. Com base em seus conhecimentos, expliquem com suas palavras o título. Ninguém é igual a ninguém. Então, vocês que vão agora explicar aqui o que será que o autor quis dizer com esse título. Ninguém é igual a ninguém. É a opinião de vocês que vai aqui. Então, esse texto nos faz refletir um pouquinho sobre a minha relação com o outro. Como que eu trato as pessoas. Como que eu cuido das pessoas. Será que eu respeito o outro? O meu próximo? E esse próximo pode ser qualquer pessoa. Pode ser o irmão, o primo, o pai, a mãe, a avô, a avó. Os colegas. Como que eu estou me comportando? Como que eu estou tratando as pessoas que estão à minha volta? Como será? Será que eu estou tratando com respeito? Então, vamos pensar sobre isso. Podem discutir com a família de vocês. Eu acho que é um tema bem bacana para vocês discutirem em família realmente. E principalmente pensar sobre a questão dos apelidos, né? Como que as pessoas se sentem quando elas recebem apelidos? Será que elas sempre gostam? Ou será que às vezes acontece da pessoa não gostar do apelido e dela sofrer e se sentir como rejeitada, se sentir infeliz com o apelido? Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.